que chama a morte, ó, e aí, tipo, alguém fica vendo as perguntas e os outros ficam jogando, tipo, o que é mais vagabundo fica fazendo as perguntas, lendo, né, ou seja, o Jorge fica lendo, ah, ué, um server, não, tipo assim, o Monark, vamos supor, o Monark joga, já jogou, pelo menos, Minecraft, enquanto fazia o bagulho ao vivo, tá ligado, né, os Monks iam jogar, mas o Marcos, é, no Sing, não, mas eu tô falando, a gente vai no, em vez de fazer no Sing, a gente faz no Mult, aí, depois, no final do vídeo, se os Mano quiserem jogar, aí a gente passa um server secundário, tipo, a gente joga no seu server, aí se os Mano quiserem jogar, joga no meu, entendeu? Ah, qual o problema? Vai deixar esse buraco aqui ou pode tampar? Eu tô, eu tô tapando por cima, assim, mais por cima, se você quiser tapar com... Eu tenho, eu acabei de fazer. Ah, então, vai ser aonde? No meu server? Ah, pode ser. E eu faço no meu server? Tipo, a gente faz um mundo novo, tal, mas o server não vai ter book kit, porque book kit é ruim, velho, pra fazer esses bagunços. Caraca, velho, tô com dor aqui na... no braço. Mano, eu tava mexendo com book kit, até aí, tudo bem, aí, de tanto plugin que eu instalei, velho, o book kit ficou uma merda, cara. Precisa saber mexer com isso, quem sabe mexer com isso é o Matheus Nadine. É, eu vou ter que baixar o book kit de novo e fazer tudo manual, baixar os outros, o que eu tinha baixado já. Porra, aqui tá faltando uma torta. Não, tá da hora. O foda é que só admin pode fazer o bagulho set home e tal. Gente que não é admin não pode, certo? Ou pode? Deixa eu ver. É, é que eu sou admin, né? Dei set home aqui. Caraca, tô com dor no pescoço, velho. Caraca, tô com dor no pescoço, velho. Caraca, pega quanto, quanto se puder, velho. Tipo, pega dois, três packs de árvores. Seria o essencial. Vai precisar disso tudo? Beleza. Hã? Vai precisar disso tudo mesmo? Vai fazer outro andar, velho. Ah, já. Vixi, começou a furadeira aqui, velho. Deixa eu fechar a porta, já volto, peraí. Ai, ai, voltei. Voltei. Ah, uma coisa que eu também falo. Vó, bom supor. É, tem um vídeo, um vlog, por exemplo. Um vlogger faz um vídeo. De quem é esse lobo aqui? Quê? De quem é esse lobo? Que louco. Tem um lobo bem aqui. É, é o lobo que eu achei. É, é o lobo que eu achei. Ah, tá. Marcos, vamos ver se você é foda. Vamos responder essa pergunta, então. Só essa, mas é. Bom, se alguém faz um vídeo. Aí um cara, no fundo, começa a ligar a furadeira. Aí sem que, tipo, vamos supor. Aí o mano reclama porque o mano não para de fazer obra em casa e chama o mano de filha da puta. Aí vai outro cara, outro vlogger, que tá fazendo vídeo. E aí o mano começa a coisar a furadeira no final. Aí ele xinga o mano de filha da puta e reclama. Ele vai estar copiando? Ou não? Ah, por quê? Não foi o acaso, foi. Me explica agora por que ele tá copiando. Ah, por que sim. Explica por que ele tá copiando. Ele vai estar copiando ou, Jorge? Sim. Por quê? Só porque tá tendo obra na casa dele também? Nada de coisa. O que que é coisa? Nada de coisa. Pronto, falei. Ô Jorge, sabe o que você pode fazer também? Pegar a área aí. Tem que marcar a home aqui em cima, Jorge. Você marca a home aí você não precisa ficar subindo igual um louco. Ô Marcos, no seu server é só... No seu server é só... Só pode marcar uma home. Ah, tô ligado. O Raze dá pra dar TP pra Raze, tô ligado. Ô Marcos. Sabe essa parte que a gente... A gente tá construindo na casa? Você acelera também. Coloca aquela música do Lola Lola. É só... A CIDADE NO BRASIL 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 Depois. É. Vou pegar a merda de pedra aí. Fui. Só tenho três lá. Eu vou pegar mais lá então, vou ver. Está anoitecendo. Vai lá então logo, rapidão. Agora não dá o vídeo. Se tivesse aquele bagulho que falaram que ia lançar no update que a tocha fica acesa, se você colocar ela na mão ia ficar da hora, né, Marcos? Fica muito zica, cara. Fui. Ih, Marcos, que papo é esse, velho? A gente não tem mais lá, a gente só tem três lá, velho. Vamos fazer a pica de madeira. Calma, aqui no chico. Ah, morri. Merda. Mano, vou sair agora que eu tenho que tomar banho. Que eu vou sair. Ui, safado. Valeu. Vai lá, vai lá. Ih, só sobrou o boiola aqui. Deu afeminado. Marcos, o que você acha também de a gente fazer um vídeo de a gente jogando CS? O que você acha, Marcos, de a gente fazer um vídeo de a gente jogando CS? 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 Bom, para quem não sabe, o Marcos é um noob do caralho no CS e eu estou tentando ensinar ele a jogar. Bom, para você ter uma ideia, ele sai com a pior arma do jogo, andando para um lado e para o outro, igual uma bicha louca. Não que eu tenha nada contra bichas, tá? Eu adoro bichas, tá bom? Mentira, eu não gosto de bichas. Quer dizer, não gosto, não gosto. Mas eu gosto, entendeu? 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 Não entendeu? Vai se... Vamos lá, Marcos, deixa eu pegar umas pá aqui. Um aspargo. Vamos lá, vamos lá, Marcos. Deixa eu colocar esse domingo em baú. Onde você falou que tinha caverna naquela outra hora? Onde você falou que tinha caverna, mano? Mostra. Vixe, cadê você? Cadê você, Marcos? Onde você falou que tinha caverna naquela hora? Obrigado.